Música Essa igreja da paróquia Nossa Senhora da Esperança do Urte Patinga é a primeira igreja católica que foi instalada na cidade. Ela foi... a instalação dela foi em dezembro de 1959 e o histórico dela conta que ela foi feita durante 12 dias. A montagem dela iniciou no dia 13 de dezembro e na noite de Natal, no dia 24 de dezembro, foi celebrada a primeira missa aqui. E durante esse período, como ela é toda de madeira, a madeira sempre tem problemas, né? Então, hoje, depois de muito tentar e buscar apoio, a gente está passando por um processo de reforma da igreja. Quando foi tirado o piso para substituir, viu que as colunas e o telhado estão bastante danificados por problema de estrutura mesmo. E como a verba que a gente recebeu não é uma verba suficiente, a gente está procurando apoio de empresas e dos moradores da paróquia para tentar reconstruir o necessário dessa igreja. O prazo inicial seria de 120 dias, então, no primeiro projeto, mas não é suficiente. A gente imagina que... Acredita que vai demorar uns oito meses para terminar essa reforma. E a gente está buscando, então, o apoio de todas as pessoas da cidade patina... E as cidades sozinhas também, né? Para ajudar. Para ajudar nesse momento. Quem quiser ajudar, como pode proceder? Ele pode entrar em contato na Secretaria da Paróquia. O telefone lá é... Lá funciona de segunda a sexta, de oito às dez oito, e sábado, de oito ao meio-dia. E qualquer quantia... Qualquer quantia... Será bem-vinda. Certo.